Como eu vou deixar você, se eu te amo, te amo Como eu vou deixar você, se eu te amo, te amo Você quer me reforçar a onda errada Que eu já deixei de rir, me espirro em casa Eu sempre estou com a minha estopa Mas por enquanto eu vou te adorar, me importa Mas você também não é ropa principal E vou testar até o final Porque eu quero saber, como eu vou deixar você Se eu te amo, te amo Como eu vou deixar você, se eu te amo